Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 136. As margens dos rios de Babilônia nos assentávamos chorando, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros daquela terra, pendurávamos então as nossas arpas, porque aqueles que não tinham deportado pediam-nos um cântico. Nossos opressores exigiam de nós o hino de alegria. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se paralise, que minha língua se apegue ao palato, se eu não me lembrar de ti, se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam a Asaia, a Asaia, até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia, a devastadora. Feliz aquele que te retribuiu o mal que nos fizestes. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos, para esmagar contra o rochedo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As margens dos rios de Babilônia nos assentavam chorando, lembrando-nos de Sião. Olha, como a gente às vezes tem uma mente curta. Acontecem as coisas na face da terra e a gente vai se esquecendo. Deus vai dando tantos sinais para nós e a nossa memória deveria ser uma memória atual, atualizada. E por isso que a Eucaristia não é algo que aconteceu no passado. A nossa memória deveria ser como uma missa, que atualiza todos os dias, todos os minutos, o mistério. Nós também deveríamos pedir esta memória para Deus. Nós deveríamos pedir a graça de atualizar em nós todos os sinais. Tudo o que já passou, tudo o que já vivemos, tudo o que vencemos, tudo o que celebramos. Hoje, quando eu viver nesse tempo de pandemia, eu sempre glorifico a Deus. Porque Deus me deu uma graça imensurável. que enquanto eu podia correr para pregar a palavra, sem parar, sem descansar, era o próprio Espírito Santo dentro de mim preparando o povo para esse tempo. E não só eu, vários pregadores que já não tinham mais tempo de ficar em casa. E graças a Deus, eu sempre amei estar com o povo. É minha vida estar junto com o povo. Por isso que esse tempo de pandemia, para mim, está sendo um verdadeiro caminho de cruz, de calvário. Porque quem me conhece sabe das filas intermináveis que fazia para eu dar uma bênção, para eu tirar uma foto. E graças a Deus que eu não neguei isso para ninguém. A não ser quando eu tinha horário de avião, eu não tinha como atender mesmo. Mas ao contrário, eu nunca neguei. Então, eu fiz muito intensamente, com qualidade. Por isso, eu não preciso hoje chorar por aquilo que eu não fiz. Sentar aqui e ficar chorando, olha, eu devia ter feito assim, assim. Não. Eu louvo a Deus, porque Deus não permitiu com que eu descansasse no tempo que eu podia trabalhar. E agora, na pandemia, Deus continua também fazendo com que eu trabalhe mais. Se antes eu achava que eu trabalhava muito, agora, minha vida, realmente, antes eu ainda tinha tempo de mais leitura. Eu tinha muito mais tempo. Com toda a missão, toda a correria de estrada, eu tinha bem mais tempo. E hoje, com o tempo de pandemia, eu tenho muito menos tempo. Por quê? Porque hoje as pessoas precisam mais. Hoje, tem muita gente ficando doente, muita gente precisando de socorro. E a gente, mesmo online, a gente tem que estar socorrendo. A gente tem que estar se doando. A gente tem que estar gravando as pregações para os grupos que a gente não consegue ir. A gente tem que estar aqui gravando, por exemplo, os salmos para vocês. E tantas outras coisas que vocês nem têm noção. Então, não pensem vocês que a vida ficou mais fácil. Mas eu louvo a Deus. Porque este é o caminho estreito que o Senhor nos ensina. Vem a pandemia, agora eu vou ficar em casa, vou descansar. Não descansei nenhum dia de missão, não. Graças a Deus. Louvado seja Deus, porque Deus não permitiu. Eu nem vi esse tempo passado e tanto trabalho que eu tive, que eu estou tendo para a glória do Senhor Jesus. Então, meus amados, nós precisamos viver o momento presente para não sentar na beira do rio e ficar chorando. Para não... Olha, as margens do rio de Babilônia nos assentavam chorando, lembrando-nos de Sião. Lembrando-nos do tempo que a gente tinha retiro. Quando a gente tinha retiro, grandes retiros. Eu dizia para o povo, aproveite. Aproveite, faça retiro. Eram tantos retiros, tantos retiros, que o povo parece que já tinha perdido a vontade de ir para fazer retiro. E veio o tempo da pandemia, agora a gente vê as pessoas que não vêem a hora de voltar os retiros de novo. Claro, que talvez nunca mais vai ser como era. Aquela multidão de gente. Talvez vai ser retiros menores, como já estamos fazendo, para formar melhor o povo de Deus. Quando tem uma formação intensa, nunca foi de multidão. Foi sempre pequenos grupos. Mas a gente vai valorizar mais agora. Cada etapa da nossa vida, um abraço, um sorriso. Um sorriso. Como é bom sorrir. Agora a gente está de máscara, não pode sorrir. Então, quando a gente tirar a máscara, a gente vai valorizar de novo. Olhar para as pessoas, para o rosto das pessoas. Hoje a gente nem conhece mais as pessoas por causa da máscara. Veja que situação. Mas Deus vai nos devolver esse tempo. E a gente vai valorizar mais. A gente vai contemplar mais o rosto, a face, até daqueles que estão dentro de casa. Senhor Jesus, nós te pedimos agora, envia teu Espírito Santo, para que a gente possa viver cada minuto como se fosse o último minuto da nossa vida. Mas viver bem, com intensidade, fazer tudo aquilo que é da tua vontade, para que não venha o arrependimento do tempo ter passado e a gente não ter feito aquilo que estava dentro das nossas possibilidades. Que Deus Todo-Poderoso, amoroso, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.